Plantão Júnior Santos, vídeo de última hora pra vocês aqui envolvendo o Júnior Santos que vai chegar ao Botafogo Botafogo basicamente acertou o retorno do atleta e vamos falar apenas disso, tá? Esse vídeo aqui nem existiria, nossos vídeos são 7 da manhã e 7 da noite Tô soltando esse vídeo aqui no meio do dia justamente pra falar sobre o Júnior Santos Porque minha função aqui é deixar vocês 100% atualizados Então, se o assunto no momento é o Júnior Santos, tamo aqui pra falar disso Então vamos mastigar pra vocês tudo o que aconteceu nesta manhã Que do nada trouxe o Júnior Santos de volta ao Botafogo Então fala rapaziada, meu nome é Gustavo, tamo começando mais um vídeo aqui no canal Fundo no Coração Vídeo de hoje não é nem cobertura de notícias ainda, tá? Hoje tivemos o vídeo de manhã das coberturas de notícias certinho do nosso dia À noite tem de novo a cobertura de notícias desse dia Mas esse vídeo aqui, ele tem tudo a ver com o Júnior Santos Apenas o Júnior Santos Vamos mastigar e mostrar pra vocês o que tá acontecendo Um vídeo bem rápido aqui pra gente explicar um pouquinho Sobre a situação do Júnior Santos e o Botafogo, tá? Peço seu like, sua inscrição e também que você ative o sininho aqui E deixe nos comentários já a sua opinião sobre o Júnior Santos Que você acha da volta dele, cara? Que loucura do nada surgiu A gente foi dormir pensando em rojas Acordou com o Júnior Santos Não sei como é que você analisa esse fato, essa notícia Mas é a grande verdade do momento Temos um grupo no WhatsApp aqui, tá? Então se você quiser ir lá no grupo, escanear o QR Code Ou clica no terceiro link na descrição Vai direto pro grupo do nosso grupo aqui no WhatsApp, tá? Então vamos lá, sem mais enrolação, pras notícias E falar sobre o Júnior Santos Tamo aqui então, diretamente do nosso perfil lá no Twitter, tá? Você que não segue, aproveita e segue Arroba FDMC Oficial Você tem aqui como ficar por dentro de tudo o que acontece, tá? E aí, cara, já tem atualização aqui Sobre o Júnior Santos fresquinho Acabou de sair a atualização, tá? A negociação do Botafogo com o Júnior Santos é de compra Havia falado, na verdade, vou até puxar pra vocês Desde o início, pra vocês não ficarem confusos Quem não tá atualizado Saiu hoje de manhã a notícia aqui, ó Botafogo avança pra contratar o Júnior Santos do Fortaleza Por empréstimo até o final do ano Então, até aqui, era muito louco Era do nada, mas era aceitável, né? Botafogo tentar um empréstimo aí Com o Fortaleza Beleza, tranquilo Seria plausível a tentativa do Botafogo Por empréstimo até o final do ano Mas aí, depois, mudaram as informações E chegou que o Botafogo tá querendo comprar Ou melhor Basicamente, já tá certo com o Júnior Santos Só falta realmente negociar com o Fortaleza, tá? O atleta já quer ver o Botafogo Quer muito ver É querido demais lá dentro A gente vai ler sobre isso ainda Mas, cara Só falta realmente o Fortaleza Oficializar a venda E não sei quanto Se já tá tudo certo Lindo as partes Mas, enfim Tem uma proposta aí De um contato de três anos Com o Júnior Santos em definitivo, cara Assim, é mó loucura, mano Mas eu vou ter uma opinião no final Só Vamos continuar passando com essas informações, tá? Matheus Medeiros Colocou o seguinte É... Ele botou, ó Sobre o Rojas Aí tá puxando o assunto do Rojas O Botafogo agora na proposta Mas, se o Rojas vier Ele vem a partir do dia 30 de junho Que é quando fecha Quando acaba o contato dele com o Racing E aí ele complementou aqui, ó Por isso também a urgência do Botafogo Por um ponto à direita para agora Primeira janela O Júnior Santos é querido por todos no clube E também queria voltar O que facilitou as coisas Então, nesse tweet do Matheus Medeiros Dá a entender de que já tá tudo certo Entre o Botafogo e o Júnior Santos E, principalmente, o Botafogo ali Já ter negociado com o Fortaleza alguma coisa, tá? Até porque o Júnior Santos não joga Ele tá sem espaço nem relacionado Foi no último jogo do Fortaleza E aí, puxando aqui Mais uma coisa louca Existia aqui, ó O Júnior Santos não tinha um post Despedindo o Botafogo Me lembro vagamente que sim Se realmente existia Não tá mais no Instagram E aí, o Informafogo botou aqui Sim, não existe mais essa postagem Então, não tem mais a postagem No qual o Júnior Santos se despede do Botafogo E do time lá do Japão, né? Se despediu dos dois times Porque encerrou o contrato com o time lá do Japão E aí, nesse meio tempo O Fortaleza comprou E hoje ele pertence ao Fortaleza Mas o Botafogo voltou atrás E não sei porquê Mas ele apagou O arquivou ali Na postagem E despediu do Botafogo O que não faz o menor sentido Tá? Então assim Parece que o Botafogo Só divulgou hoje Mas que já existia ali Conversas a longo prazo Com o Júnior Santos Porque não é possível Que o cara acorde Vem Ele tá bom Tirou tudo e vem Não é assim, né? Então o Botafogo já vira negociando com ele Talvez colocando ele como Plano B, plano C E como o Botafogo viu Que faltam Quatro dias pra se encerrar a janela basicamente E não tem ninguém Botafogo foi o que? Correu pro plano B, plano C Isso demonstra Primeiramente Amadorismo Dessa diretoria Covarde Que vem nos prometendo Mil e uma coisas E não cumprindo Nada 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 Mas vamos chegar nesse assunto aí Eu ainda vou dar uma opinião Só quero primeiro finalizar pra vocês As informações, tá? E aí Chegou Como eu falei pra vocês A proposta do Botafogo Ao Fortaleza de compra Com o contrato de três anos Tá? Aqui ó A proposta do atacante É de compra E não empréstimo Informou o GE E as conversas caminham Pro jogador assinar Em definitiva Um contrato válido por três anos, tá? Aí negociações caminham Para um desfecho positivo Para que o Júnior Santos Volte a Vista Carvalho O Vinegra Após deixar O clube no final do passado Retornar ao Sanfri Se o Hiroshima Posteriormente O atacante foi negociado Com o Fortaleza Por quatro milhões de reais Júnior Santos Não tem tido espaço Com o técnico Juan Pablo Voivoda E sequer foi relacionado Para o jogo contra o Ceará Na última quarta-feira Pelas semifinais Da Copa Nordeste Pelo Botafogo Em 2022, né? Tá aqui O atacante marcou um gol E deu duas assistências Assistências em 15 jogos, tá? Números horríveis Mas vou fazer o quê? Agora sim Passei a informação pra vocês E vou dar a minha opinião, cara Primeiramente Eu tenho alguns pontos Pra falar sobre o Júnior Santos Se fosse Se o Botafogo Tivesse nesta janela Trago três, quatro, cinco reforços Dentre eles Dois de peso Dois jogadoraços Um rojas a vida Na frente ali Um ponto estilo jefinho Se tivesse trago esses caras E trouxessem o Júnior Santos Pra compor elenco Por empréstimo Até o final do ano Mano, beleza O Júnior Santos é um cara Que é muito bizarro de bola É meio malucão É meio dodói Sim Isso é bom ou é ruim? Às vezes bom Às vezes ruim Eu prefiro, por exemplo Ter um Júnior Santos Do que um Piazón E um Gustavo Sauer Que não criam nada São preguiçosos Não fazem nada diferente Prefiro ter um maluco Do Júnior Santos Doidão da cabeça Do que os caras Que não fazem nada Então assim Nesse quesito Botafogo Como eu falei Tivesse Tipo assim Montado Um elenco maneirão E o Júnior Santos Fosse para compor elenco Acharia aceitável Tranquilamente Agora O Júnior Santos Seu o único reforço O único reforço Desse a janela Até então Faltando 4 dias Pra encerrar a janela E ainda comprando O jogador De 28 anos Que nem Relacionado Pro jogo do Fortaleza Foi, cara Pra mim É um amadorismo Sem tamanho Tá É descarado A sacanagem Que estão fazendo Eu discordo Completamente Completamente O Júnior Santos Pode vir aqui Jogar bem Pode ser melhor Que o Piazón e o Sauer Pode e deve ser Tá Mas Não justifica comprar Muito menos Por um contrato De 3 anos Com o jogador Que quando passou Por aqui Por quase um ano Quase a temporada inteira Fez um gol Dos assistentes Não demonstrou Nada de diferente Que vale a comprar O jogador Então assim O empréstimo Até o final do ano Seria até mais aceitável Mesmo não trazendo ninguém Até aceitaria Melhor do que o Piazón e o Sauer Concordo plenamente Agora Comprar Comprar por 3 anos ainda Pra mim é um absurdo É uma sacanagem E cadê o Scout? Cadê a galera que tanto falava Que tanto botou a mão Cadê você, John Dexter? Que tanto vinha público Falar Botafogo tem mais dinheiro Que não sei quem Botafogo tem mais dinheiro Que o Barcelona Relaxa Cadê? Nada Botafogo Faltando 3, 4 dias Pra acabar Pra encerrar a janela Traz de volta Júnior Santos É inacreditável Entendeu? Eu não tenho palavras Pra falar sobre isso Realmente muito complicada A situação do 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 Júnior Santos Porque eu falei Eu disse O meu problema Não é com o atleta Especificamente Tá? O meu problema É com a diretoria Que nos Promete tanto E entrega nada Tá? Isso é um absurdo O que eu falei Se botar fogo Contrata Todo mundo Um monte de gente Jogadores Realmente bons Para fazer o elenco Ter um elenco Muito completo Bom E aí o Júnior Santos Vem pra compor o elenco Eu acharia Ok Bom Beleza Show de bola Agora Júnior Santos Como principal Ponto do Botafogo Atualmente Onde o Botafogo Teve uma janela Inteira Sem trazer ninguém Só sondando Mais de um milhão De jogadores E não trouxe ninguém E aí chegar no final E trazer o Júnior Santos Pra mim é um tapa Na cara Do torcedor Que tá todo dia Assistindo Eu acompanho o Botafogo Indo aos jogos Pra mim é um absurdo Enfim Queria deixar esse desabafo Com vocês Essa notícia E mais tarde A gente traz o resto Das notícias do dia Tem muita coisa pra falar Final de janela É muito movimentado Mas o Botafogo aí Parece ter acertado Realmente com o Júnior Santos Que chega por três anos Tá Mais detalhes No vídeo de sete horas da noite Então você fica ligado aqui Sete horas da noite Tem mais detalhes Sobre o Júnior Santos Se realmente Foi esse Esse contrato Que aconteceu com ele E as outras notícias O Botafogo do nosso dia Também Às sete da noite Beleza Vou ficando por aqui Deixa o like Que você curtiu aqui Meu desabafo Também A notícia Ativa aqui O sininho E também Se inscreve no canal E deixa um comentário Sobre o que você achou Na chegada do Júnior Santos Chegada não A volta né Tamo junto